Oi, gente! Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Bruna Louise com mais um vídeo de novidades aqui da nossa loja pra vocês. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês as novidades dessa semana. Então, ó, gente, começando pelo colete corte a laser lindo, maravilhoso. Olha atrás dele, gente. Esse corte, ó, deixa bem acinturadinho. Fica a coisa mais linda no corpo. Tá saindo quanto, mãe? R$39,90? Sim. R$39,90. Tem nessa corzinha rosa linda, clarinha. E no Marsala. Vamos lá. Daí, de t-shirt, ó, t-shirts de 23 vieram estampas novas. Olha essa que linda. Dá escrito exausto, tá? Bem minha cara hoje. Esses comentários no fundo, pra quem não sabe, é da minha mãe, Cássia. Ela que atende vocês aqui durante a semana, tá, pessoal? Enquanto eu tô trabalhando na escola. Ó, essa da Gucci, que a gente sempre traz, porque todo mundo ama. Olha, essa estampinha da semana passada também veio de novo. Essa. Todas essas, gente, R$23,00 apenas, tá? Não é promoção, é o preço. Vem toda semana e toda semana tem estampa nova. Beijo, Magali. Um beijo. Ó, estampinha nova. Olha que linda da Calvin Klein. Maravilhosa. Calvin Klein. Ó, Nike. Todas R$23,00, tá? Tem numeração. PMG. Olha a branca. Coisa mais linda. Opa! A branca da Nike, já mostrei. Olha, gente. Coisa mais linda. Daí, gente, no estilo camisetão, que é esse que eu tô, ó. Tá usando bastante agora. Você pode pôr com o shortinho jeans, pro shortinho quase não aparecer. Fica tipo um vestidinho, que ele é bem cumprido. Não vai dar pra eu mostrar aqui pra vocês. Então, nesse estilo camisetão, olha o que a gente trouxe pra vocês. Essa estampinha. Daí, você pode dobrar a manga ou usar assim, soltinho também, ó. São camisetonas, tá, gente? Pra usar com shortinho jeans. Esse croppedzinho, ó. Na mesma pegada, mais croppedzinho. Tá saindo quanto, mãe, essa daqui? Essa daí, 30. 30. E essas camisetas aqui? 39,90. 39,90, tá? Olha a branca. Camisetona igualzinha essa que eu tô, só que é a branca. É um off, né, essa daqui. Ó, gente. Daí, trouxemos também essa semana uns croppedzinhos diferentes, ó. Que tecido que é esse? É bem fininho, né? É. Tá tão gostoso. Daí, você amarra aqui, ó. Que graça. Olha esse laranja com cinza também, que lindo. Então, esse croppedzinho aqui tá saindo 35 reais também, tá? Pessoal, no mesmo vibe das t-shirts, só que essa é choker. Gente, sempre traz também, porque vocês gostam... As meninas gostam bastante. E essa, 30 reais. Tem uma aplicaçãozinha aqui. E olha as estampas. Olha essa que linda esse cachorrinho, ó. Ó, essa da fé é... 30 reais, tá, pessoal? Olha essa que linda que tá. Agora, falando de vestido. Os vestido plus, estilo camisão, que vocês amam muito. Tá saindo, deu uma subida de preço, tá, pessoal? Porque lá tá mais caro. É... Vai chegando o final do ano. Deixa eu, né, explicar uma coisa pra vocês. Vai chegando o final do ano, tudo lá em São Paulo vai subindo. Gente, a gente tenta repassar o mínimo do valor pra vocês. Só que tá ficando difícil, porque sobe embalagem, sobe etiqueta, sobe roupa, sobe tudo, tá? Então, tá bem mais caro lá. Quem tá indo pra São Paulo, que vai lá passear, já pode perceber isso. Então, esse vestido era 57, tá, 63, porque a gente passou o mínimo pra vocês, tá, do valor que subiu. Então, ó, tem essa estampa. Essa aqui já é uma camisetinha do mesmo modelinho, né? Só que é a camisetinha com choker da mesma marca. Essa daqui também. Todas plus é essa, né, mãe? Não, essa é a MG. Ah, essa é a MG. Ó, essa é a estampa igual. Olha essa estampa, que coisa mais linda. 30 reais essas camisetinhas também, tá bom? Porque ela tá de tamanho bom, né? É, tá uma MG, mas não tá aparecendo o que é. Do camisetão eu já mostro outros pra vocês, que tipo, tá em outro lugar. Daí, ó, de rosa choque, o que trouxemos essa semana. Camisetinha manga curta, tá? Olha essa estampa linda. Tudo estampa nova. Olha essa estampa. 55 reais, tá? Lembra que eu tinha falado há duas semanas atrás que ia subir o valor da rosa choque? Já subiu, gente. Infelizmente, mas ainda vale super a pena, porque é uma peça de alta qualidade, tá? Agora, olha as t-shirts plus que chegaram. Uma mais linda que a outra. Segura aí, ó. 59 e 90. Uma camisa linda, maravilhosa, cheia de aplicações. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Olha essa. Gente, essas t-shirts são diferenciadas. São bordadas à mão, tá? Então, ela é um pouquinho mais cara. Olha esse trabalhado dessa camisa. Linda, né, gente? Olha essa. Modelinho novo. A gente nunca trouxe dessa. Olha que coisa mais linda. Ela tem todo um trabalhado assim, desgastado, ó. E alguns lugares da camisa. Muito fresquinha, assim. Muito fofa. Olha a azul claro. Trouxemos tons candy, tá? Tom pastel. Olha esse rosinha, gente. Que coisa mais linda. Tá dando pra ver o detalhe aí, gente? Olha que linda. Quanto tá saindo essa? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco reais. Essa eu não tinha visto. É, a correntinha, né? Ah, que linda, gente. Olha essa camisetinha. Ela já vem com a renda do top crop de lá que a gente vende de renda. Ela já vem. Ah, que linda. Parece uma podrinha, né? É, parece uma podrinha já com o chuteazinho atrás. Muito fofa, né, pessoal? Também trinta e cinco reais essa, tá? Os plus vestidinhos agora para o verão, ó. Uma estampinha mais linda que a outra. Ó, a manguinha caída, tá? Tá saindo aí, ó. Quarenta e nove e noventa, beleza? Daí, de estampa desses vestidos, olha. Esse é o plus, né? Esse já é o plus, tá bom? Aquele estilo camisetão, só que esse veio no corte diferente. Tá? Olha que lindo. Esse é plus. Esse é tamanho único PM. Olha que gracinha, gente. Aqui, perdido no meio, tem uma bata manga longa da Rosa Choque. Olha essa estampa. Coisa mais linda. E aqui começam os vestidos, né, da Gata da Mata, que só tem estampa linda também. Deixa eu ver quanto que tá saindo. R$70,00, gente. Olha, elástico grosso, que não fica subindo. Super fresquinho, de uma viscose maravilhosa. Olha essa estampinha. linda, né? Outro vestido plus estilo camisetão. Ó, que vocês pediram, a gente trouxe bastante na semana, tá? Vestidinho plus também, daquele modelinho que eu já mostrei. Ah, achei essa estampa a coisa mais linda. Olha. Tá saindo também R$63,00. Agora, olha essas blusinhas que vieram essa semana, plus size. Tá vestindo o quê? G2, tá? Olha isso, que graça. Sai apenas, olha aqui pra vocês, R$39,00. Gente, dá pra acreditar? Não, mas só aqui na nossa loja. Olha essa estampa, essa estampa pra quem ama poar. Olha isso. Linda, maravilhosa. Tudo R$39,00 essas blusinhas, tá? Ó, poazinho básico aí, ó. Veio umas diferenciadas, gente. São a coisa mais linda. Essa já é diferente, porque aqui a alcinha é bem fininha. Tá linda também. Essa acho que é um pouco menor, né? Essa é um G1. E G1, tá? Para. E olha essa blusinha, meninas. Olha esse detalhe na alça. Deixa eu tirar daqui pra vocês verem melhor. Pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Alcinha linda, super moderna, né? Que esse elástico aqui que tá usando muito em tudo. Uma blusinha assim. Parece basiquinha, mas tem essa alça maravilhosa. E também fica caidinha, tá? Ó, no braço. R$59,90, tá? Aí o conjuntinho que a gente tá trazendo essas últimas semanas, aquele plus, tamanho G1. E pra quem não conhece, eu vou mostrar agora, tá? Ó, esse é o conjuntinho. Opa, tô meio torto aqui. Ele é um shorts e uma blusinha. Não é macacão, tá? É um short e uma blusinha caidinha assim. E essa semana veio num tecido diferente, tá? Ele veio num crepe de seda, tá? Então, ele tá bem mais fininho, bem mais fresco. E tem bolsa que tá todo preso aqui. Ele é um tamanho G1, tá? É plus size. Depois eu tiro uma foto bem linda, posso lá no índice. Aí chegou a reposição das blusinhas básicas caneladas, ó. Essa é uma lilás. Tá parecendo azul aí, mas é lilás, tá? Uma lilás. Golinha alta, linda. Branca também veio. Estão saindo R$29,90 essas blusinhas, tá, gente? Uma malinha super gostosa, canelada. Olha mais aquela blusinha, coisa mais linda. Daí trouxemos essas blusinhas aqui, ó. Que graça! De alcinha. A alcinha regula, tá? De crepe bem fininho, super fresquinho. Tem botãozinho. É linda! Apenas R$23,00 pra você usar aí nesse verão, no escalor que você tá fazendo. R$23,00, tá, pessoal? Ó. Tem a branca. Também com rosa e preto. Ó, gente. Lindo. É branca, rosinha clara e preta, tá bom? Temos esse modelinho, que é o modelinho trapézio, né? Aquela amarra aqui em cima. Fica com a golinha mais alta. Também de crepe, bem fininho, super fresco. Nessa e sampa poá. Essa blusinha tá saindo R$29,90, ó. Lilás. Olha a lilás, coisa mais linda. O lilás e a branquinha, tá? Ó, que graça. R$29,90. Veste super bem, fica linda no corpo. Um body plus. De babado. Tomara que caia, que as meninas estavam pedindo, ó. Então, é um body plus. Tá vestindo um GGG1, esse? É. GGG1, gente. Olha que lindo. De suplex, tá? Então, ele estica bem e prende, assim, né? Nossa barriguinha maravilhosa. Então, fica lindo no corpo. Tá saindo... Nossa, só R$39,90, tá certo? R$39,90, gente. Nem eu acredito nos preços, às vezes. Mas, só R$39,90. Pessoal, nossa, que lindo. Não tinha visto esse. Gente, olha isso. Body. Tamanho que é? O mesmo tamanho. GGG1, pras plus sizes maravilhosas. Olha esse decote e esse transpassado aqui, que super disfarça a barriga, porque o foco vai estar aqui em cima, gente. Olha que lindo. Maravilhoso. Eu amei esse body. Também R$39,90. E esse? R$39,90? R$39,90. Então, vamos ver o que temos mais aqui. Ai, outro vestidinho da Gata da Mata. Essa estampa tá linda, gente. Ó, Gata da Mata, R$70,00, tá bom? Olha que graça embaixo, cheio de babadinho. Ele fica bem soltinho no corpo, super fresquinho, as viscose bem fininhas. Tá? E aquelas camisas maravilhosas que a gente ama, que é a camisa multiuso que a gente fala. Multiuso que a gente fala. Dá pra amarrar aqui. Dá pra transpassar pro decote não ficar tão profundo. E amarrar atrás. Dá pra transpassar e amarrar na frente. Pra vocês, por R$48,00, ó. Ó, trouxemos a preta inteira. E essa outra estampa também que tá a coisa mais linda. Olha isso, gente. Esse aqui, meninas, é o croppedzinho, ó. A gente tá trazendo alguns modelos novos com rendas diferentes pra vocês, tá? Pra dar uma variada. Então, trouxemos uma semana passada. E essa semana veio esse, ó. Lindo, begezinho. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar mais um vídeo de novidades aqui da loja. Que eu tô tentando filmar pra vocês toda semana. Não se esqueçam de comentar nesse vídeo o que vocês estão achando. O que vocês estão vendendo. O que vocês estão gostando, tá bom? E também as suas dúvidas. Escrevam aqui nos comentários, embaixo. Que a gente vai ajudando um ao outro. E vamos virando aí uma grande família. Bom, um beijo enorme. Fiquem com Deus. E tchau.